Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. A campanha nacional de multivacinação segue até o dia 29 deste mês. O objetivo é atualizar o cartão de vacinação da faixa etária de zero a menores de 15 anos. Ao todo, 16 salas de vacinas de Poços de Caldas estão conferindo as cardenetas para a atualização. Para as crianças menores de 5 anos, ao todo são 19 vacinas, incluindo a que oferece proteção contra a poliomielite. Sarampo, cachumba, rubeula, febre amarela e a catapora também são outras doenças que podem ser prevenidas com a atualização do cartão. Com relação ao público compreendido dentro da faixa etária de 9 a 14 anos, As doenças preveníveis com a vacina são a hepatite B, a febre amarela, o sarampo, a cachumba, a rubeula, a tifeteria, o tétano, a coqueluche e também o HPV. O Ministério da Saúde realiza ações de multivacinação desde os anos 1980. No entanto, a campanha exclusiva para a multivacinação passou a ocorrer a partir de 2012, com o intuito de reduzir o número de oportunidades perdidas de vacinação. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, abriu o prazo para que empresas de consultoria especializadas e interessadas possam participar da licitação para a elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica. A licitação será na modalidade de concorrência pública, do tipo técnica e preço. O edital e os anexos contendo todas as informações sobre a licitação estão disponíveis no site da Agência Minas. Podem participar da licitação pessoas jurídicas, cujas atividades têm pertinência com o ramo do objeto licitado e que atendam todas as exigências contidas no edital e também nos anexos. Será selecionada, de acordo com o governo de Minas, a proposta mais vantajosa. Agora a cotação do café. O mercado cafeíro fechou o dia em alta. A sacra do tipo 6 e bebida dura ficou cotada R$ 1.227,00. Variação positiva de R$ 13,00. No mercado futuro, comecemente em dezembro, a sacra de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a R$ 246,00. Variação positiva de R$ 4,40 de dólar. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Subscrição e Legendas por Quintena Coelho A termina o